Salve, salve, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo daquela série, né? Por que que não esperou um pouco mais pra lançar o game, né? Vocês me avisaram aí nas lives e também nos vídeos sobre o update do Remnant 2, que foi lançado há poucos dias, dia 4 do 8, se eu não me engano, lançou o seu update. Tô gravando esse vídeo no dia 6 do 8, que eu queria também testar pra ver se houve alguma melhoria ou não. Porque vocês falaram que melhorou bastante o jogo depois daquele update e realmente tivemos um ganho muito bom, tá? Eu testei aqui como é a máquina primária do canal, que é a 6800 XT. O jogo passou ali de diferença de 15 a 20, até mais de 20 FPS em certas áreas do game. Então, cara, foi uma melhoria bem considerável, uma melhora de FPS bem boa aí, tá? Eu acho que pra você que tava tendo dificuldades com o frame rate do jogo, possa ser que esse update tenha resolvido isso pra você. Então, peço que vocês testem aí na sua casa, tá? Talvez a gente poderia até refazer aquele vídeo no 5600G com o gráfico integrado que eu fiz, né? Pra ver se lá também deu uma melhora bem significativa. Lembrando que eu testei o game na minha máquina primária, que é a 6800 XT. No lançamento, ela tava rodando seus 40 FPS em Quad HD, até mesmo com FSR, cara. Tava complicado a situação. Mas agora, melhorou bastante. Eu vou colocar na tela pra vocês aí essa comparação, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? O jogo, ele tava na resolução 1440p, o nosso Quad HD, com os gráficos todos no Ultra. Sem utilizar nenhum método de upscale como o FSR. Como vocês podem ver na comparação aí, pessoal, no update 383.678, tivemos um ganho bem considerável em relação ao jogo base, tá? Tanto em relação às médias, mas também na estabilidade, que é ali 1% low. O jogo ainda apresenta alguns engasgos nas cutscenes, principalmente na troca de câmera, mas a gameplay ficou muito bom, tá? Não tinha necessidade de eu colocar o gráfico aqui todo no Ultra, tá? Dá sim pra fazer alguns presets que melhoram bastante a performance, sem perda de qualidade significativa. Mas pra vocês verem que realmente esse update deu ganhos consideráveis pro jogo. Então, pra quem tava com dificuldades de manter um bom FPS, acredito que com esse update, você vai ter uma gameplay muito melhor. Depois, se vocês quiserem que eu traga mais testes nele, testando esse novo update em outras máquinas que eu tenho aqui, só deixar nos comentários, beleza? Depois vocês também comentem se pra você também teve alguma melhoria de framerate aqui com essa nova atualização, beleza, pessoal? Então, vou deixar vocês com essas comparações aí. Se você gostar do vídeo, não esquece daquele likezinho pra me ajudar bastante aqui, ajuda demais aqui o canal. Se inscreve se você não é inscrito ainda e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aos membros. Os membros ajudam bastante aqui financeiramente pra gente continuar na produção de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. Se for pegar alguma coisinha ali do AliExpress ou da Amazon Brasil, os links no comentário fica inscrito também na descrição. Vocês podem ascensar por eles e me ajuda bastante ali também, fechou? Forte abraço a todos vocês, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, tamo junto! Vamos lá, vamos dar uma distância entre nós e os membros. Oh, isso é ruim. Isso é ruim com uma olhada de bromeio. Uma olhada de... o quê? Nada. Algo que o meu irmão dizia. Deadwood! Nice shooting. Hey, isso não conta, por exemplo. Eu estou feliz que isso é terminado. Vamos lá. 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 Vamos lá.